galera olha que legal esse descolador que a gente fez aqui ó descolador de pneus tem um vídeo dele completo aí no canal coloquei o vídeo fazendo ele eu vou deixar na descrição aí ó para quem quiser fabricar um a brinqueira o rapaz ali aí ele foi pintou o bichinho aí ó a oficina do cara ó oficina o gatinho aí o fone do cara o cana brava que eu tô batendo aí e foi pra ele aí a gente fez esse descolador embaixo aí a madeira e essa peça aqui é similista de 10 só um pedaço e a gente pôs uma mola para tá ajudando levantar ó vai meter o pneu de baixo e aqui regula pneu da b20 pneu do carro pequeno pneu de moto aí regula já bota onde quiser aqui são perfis três e meia polegada tampadinha aqui em cima dois fechados no outro tampei viu quem quiser ver a fabricação esse descolador pode vou deixar o vídeo na descrição aí é isso aí valeu